Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas nesta segunda-feira, dia 17 de outubro. A sua participação é válida, é importante para nós. 3721-6905, você liga, faz perguntas. O assunto hoje é interessante, respeito da Índia. Tem esse movimento, o Monelis, o movimento da unidade, na qual existe essa universidade onde o Augusto ficou durante 40 dias estudando lá na Índia. E quais são os objetivos para que fazer esse movimento da unidade, para que aplicar a bênção da unidade, que é o Dikshan? E explica para a gente o que é o Dikshan, porque as pessoas também não sabem. Eu vou explicar. Por que se chama movimento da unidade? Se chama movimento da unidade, porque o homem atual, ele não se sente conectado. O homem atual, ele acha que Deus, vamos dizer assim, está lá num lugar especial e que o homem está aqui. Esse distanciamento é uma ilusão. Porque, na realidade, o que acontece é que essa energia vital, Deus, poder superior, como a gente quiser chamar, ela é presente aqui, agora, o tempo todo. E nós também. Então, nós estamos conectados, todo o planeta, todo o universo está tudo conectado ao mesmo tempo. Não existe esse distanciamento, esse sentimento de separação. E por cultura, por educação, formação escolar, crenças, o homem, ele tem um comportamento como se ele não fosse digno de pertencer a esse tudo. O sentimento, eu não sou digno de estar lá, quem está lá é Deus, eu estou aqui. E essa não é a realidade. Porque essa força que nós chamamos de Deus, esse poder da criação, está presente em tudo que tem vida. Até numa rocha, se a gente for ver bem, nós temos átomos, elétrons, energia, tem vida. Em resumo, é do microcosmo ao macrocosmo, né? Agora, Augusto, no caso, então, esse movimento, ele vai constituir, cortando a sua explanação, ele vai constituir, basicamente, na manipulação do fluido universal, do fluido vital, é isso? Primeiro, a gente começar, isso não é uma coisa fácil das pessoas perceberem, que ela é o todo também, não é que ela faz parte, ela também é o todo. Está inserida, né, diretamente. É como quando Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Olha essa afirmação, eu sou a vida. Se ele é a vida, onde tem vida, ele está. Então, ele está comigo, está com você, está com o senhor. Então, essa é uma das visões da Oninus. A outra visão que tem, é o tema, se a gente entrar no site Oninus University, é só colocar na busca do Google lá, Oninus University, está lá. Existing for living, existindo para viver. Porque hoje o homem existe e não vive. Ele existe. Ele tem uma rotina, levanta, toma o seu café da manhã, sai para a rua, vai trabalhar, volta para casa, assiste televisão, vai um pouquinho de novela, dorme, acorda no dia seguinte, é a mesma coisa, e não vive. A pessoa vai fazer uma refeição e está sentada, se alimentando com a cabeça dela, o pensamento dela em outro lugar. Ela não está ali presente no agora. O nosso pensamento fica sempre flutuando, ou no passado, ou no futuro, e raramente no agora, que é onde a vida acontece, é onde a presença está. Esse movimento não constitui uma religião, então? Não é uma religião. E nem o Bhagavan quer que se torne uma religião. É uma visão, uma prática, uma nova maneira de viver a vida. Não é? Não é?